A CERVEJA CERVEJA A CERVEJA em março, armazenada debaixo dos Alpes, em cavernas, onde a temperatura ficava constante e baixa durante todo o verão, e abriam esses barris com cerveja na época de colheita, em setembro. Até hoje se mantém firme a tradição de se servir somente a cerveja Oktoberfest dentro da Oktoberfest de Munique. Na Oktoberfest de Blumenau isso nunca aconteceu, sempre foi servida uma cerveja comum. Mas na comemoração de 25 anos da Oktoberfest de Blumenau, a Eisenmann inovou mais uma vez e lançou pela primeira vez no Brasil uma cerveja, uma receita Oktoberfest. Quais são as características desse tipo de cerveja? A Oktoberfest é muito parecida com a Pilsen ou com a Helles alemã. O que a diferencia é que ela tem mais malte de cevada e um pouco mais de lúpulo. Ela é uma cerveja um pouquinho mais encorpada, um pouquinho mais amarga, de coloração um pouquinho mais escura. É um dourado ouro, um dourado ouro envelhecido, como a gente pode ver aqui. Uma cerveja fresca, uma laga, uma cerveja que não é muito complexa, mas muito saborosa. Uma cerveja perfeita para harmonizar com diversos pratos da culinária alemã, como salsichas, com mostarda, chucrute, joelho de porco, diversos outros pratos deliciosos para combinação que combinam muito bem com esse tipo de cerveja. Prost!